Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História do Direito do professor Silvânio Barcelos. Nesta videoaula abordaremos alguns temas relacionados à civilização romana. Chegou a hora de estudar um pouquinho. Venham junto comigo! Faz parte do senso comum da historiografia entender que existe um verdadeiro fascínio pela história de Roma devido à cultura que ali se desenvolveu de forma extraordinária. Bom, entre as inúmeras heranças que podemos destacar que foram legadas pela civilização romana, podemos destacar o direito romano, sem dúvida alguma, um ponto de convergência nos processos civilizacionais do Ocidente e também o latim, que deu origem às línguas neolatinas do francês, do italiano, do português e também do espanhol. Com relação às origens de Roma, existem duas vertentes explicativas. Uma de origem mitológica e outra de origem histórica. Na vertente mitológica, os gêmeos Romulo e Remo foram abandonados pelos seus pais e jogados dentro do rio Tibre. Eles foram resgatados por uma loba que os amamentou. Posteriormente, passando por ali um casal de pastores, eles adotaram o casal de gêmeos, Romulo e Remo. E quando eles chegaram à idade adulta, eles voltaram àquela região conhecida como Alba Longa e fundaram a cidade de Roma. Com relação à explicação histórica, não existe consenso na historiografia. Mas não se conhece com detalhes, por falta de documentação histórica, da fundação de Roma. Mas historiadores estimam que isso ocorreu em 753 a.C., quando chefes etruscos reuniram numa só comunidade diferentes povoados de sabinos e latinos, formando assim a cidade de Roma. A longa história da civilização romana foi dividida em etapas distintas. A primeira delas foi o período monárquico, que vai dos anos de 753 a 509 a.C. Neste período, os romanos eram dominados pelos etruscos, que impuseram um tipo de governo monárquico como forma de administração daquela região. O rei etrusco era o governante supremo e era também responsável pelo controle administrativo, pelo controle judicial, militar e religioso. A sociedade romana, neste período, era dividida em quatro grandes camadas. Você tinha no topo desta estrutura social os patrícios, que eram descendentes dos paterfamílias, a maioria de origem etrusca. Logo abaixo, encontramos a classe dos clientes, que eram plebeus, que viviam sob a proteção de um patrício, numa relação de clientelismo. Assim como a gente pode observar, no fenômeno histórico aqui no Brasil, na década de 1920, denominado de coronelismo. Então, você tinha ali um fazendeiro poderoso, que dominava toda uma região, e você tinha inúmeras famílias camponesas que viviam sob a tutela deste coronel. Na Roma Antiga, também funcionava exatamente desta forma. Normalmente, você tinha um patrício, que tinha uma grande propriedade, e inúmeras famílias também viviam sob a proteção, numa relação simbiótica de interesses mútuos. Logo abaixo da classe dos clientes, nós encontramos os plebeus, que faziam parte da grande massa de trabalhadores urbanos e rurais. Entre esses trabalhadores, podemos destacar artesãos, comerciantes, e, no meio rural, os camponeses. Na base desta estrutura social, encontrava-se os escravos, consideradas meramente instrumentos de trabalho. Em 510 a.C., um grupo de patrícios se revoltou contra o rei Tarquínio II, que havia concedido privilégios aos plebeus. Este rei havia feito algumas concessões aos plebeus, permitindo-lhes exercer maior participação política. Descontentes com essa atitude, os patrícios expulsaram o rei Tarquínio II da cidade e derrubaram a monarquia, impondo, assim, o sistema republicano, que durou desde o ano de 509 a.C. até 27 a.C., quando inicia-se uma nova fase. Os principais órgãos da administração republicana eram o Senado, o órgão mais importante. Nós tínhamos a Assembleia Centurial, a Assembleia Curial e também a Assembleia Tribal. O Senado era o principal órgão da República Romana. Ela fiscalizava a ação dos magistrados e dos administradores das províncias conquistadas por Roma. A Assembleia Centurial cuidava dos assuntos de guerra e aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados. A Assembleia Centurial era responsável também pela eleição dos magistrados superiores. A Assembleia Curial, por sua vez, cuidava exclusivamente dos assuntos ligados aos cultos religiosos. A Assembleia Tribal aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e elegia os magistrados inferiores, sendo eles os edis, os questores e tribunos. Então, podemos dizer que os principais cargos da República Romana eram os de consul, pretor, censor, ditador em casos de guerra, edil, questores e tribunos da plebe. O cargo de consul era exercido sempre em número de dois e eram os principais magistrados romanos. Exerciam o cargo por um ano, presidindo o Senado e comandando o exército em casos de guerra. Os pretores, por sua vez, administravam a justiça em todas as suas vertentes. O censor, por sua vez, calculava as riquezas dos cidadãos com a finalidade de arrecadação de impostos e determinava quem podia compor o Senado. O ditador era eleito pelo Senado em situações de crise, em situação de guerra, assumindo a administração do Estado e comandando o exército com poderes ditatoriais. Ou seja, ele tinha liberdade para agir sem aprovação do Senado. Os edis, por sua vez, eram inspetores responsáveis pelo funcionamento e conservação dos prédios públicos. O questor cuidava do tesouro público e da arrecadação de impostos. Enquanto os tribunos da plebe, isso foi uma conquista plebeia, inclusive que levou ao fim do regime monárquico, eles defendiam no Senado os interesses da plebe. A plebe continuava a passar por grandes dificuldades também no período republicano. Os pequenos proprietários rurais plebeus que eram obrigados a lutar na guerra, nas guerras de conquista, não podiam cultivar suas terras e acabavam se endividando. Para pagar essas dívidas, às vezes eles tinham que entregar suas propriedades a homens ricos, tanto patrícios quanto plebeus enriquecidos. A lei canuléia aboliu a proibição de casamentos entre patrícios e plebeus. Com isso, um plebeu rico poderia se casar com uma mulher de família patrícia a fim de possibilitar a sua ascensão tanto no meio social quanto no meio político. Uma outra conquista dos plebeus também pode ser verificada nas leis licíneas do século IV a.C. Esse conjunto de leis determinaram o direito aos plebeus de acesso às terras públicas. Essas terras normalmente eram conquistadas por meio de guerras e também eles passaram a ter através desta lei o acesso às altas magistraturas podendo chegar inclusive a ocupar cargos no consulado. No final do período republicano o sistema político entra em crise entra em crise administrativa com a substituição sucessiva de consulis o que levou a formação do primeiro triunvirato que foi formado pelo general Júlio César juntamente com os generais Crasso e Pompeu. Os generais Crasso e Pompeu elegeram o general Júlio César como consul. Em 58 a.C. o general Júlio César foi designado para comandar a campanha militar pela conquista da Gália que duraria até 52 a.C. Em 50 anos a.C. o Senado que então estava sendo liderado pelo general Pompeu ordenou o regresso de César e a total desmobilização de suas legiões na Gália. Estava implícito aí uma disputa de poder velada pela administração de Roma. Júlio César não cumpre a ordem e junto com suas legiões ele atravessa o rio Rubicão no norte da Itália iniciando uma guerra civil que duraria dois anos. Em 48 a.C. as forças comandadas pelo general Júlio César derrota Pompeu na região denominada de Farsala. O general Júlio César retorna a Roma então tornando-se um ditador. Júlio César desenvolveu o seu governo de forma populista. Essa política populista se fazia necessária na época devido a convulsão social em que se encontrava Roma neste período histórico. Todo esse conjunto de medidas passa a ser conhecido como política do pão e circo. Descontentes com o governo ditatorial de Júlio César os senadores romanos o assassinaram em 44 a.C. constituindo assim o segundo triunvirato com os militares Marco Antônio, Lépido e Otávio. Entre os três houve uma disputa de poder sendo que Otávio derrota Marco Antônio e Lépido e assume o poder em 31 a.C. no século quinto os povos inimigos de Roma vindos do norte da Europa tomaram diversas partes do território é o que se conhece na historiografia como invasões dos povos bárbaros. Em 476 Roma foi totalmente saqueada e seu último imperador do ocidente Rômulo Augusto foi deposto de seu cargo. Do meu ponto de vista a queda do Império Romano provocou um grande retrocesso na cultura europeia na medida em que as populações que até então viviam em centros urbanos altamente organizados foram obrigadas a migrarem para o interior onde se organizaram em torno de um sistema feudal. Sem a menor sombra de dúvida o direito romano se constituiu como um ponto de convergência no processo civilizacional da história humana. Mas este é um tópico que trabalharemos numa videoaula específica sobre o direito romano. Eu os aguardo lá. Bom, chegamos ao fim de mais esse módulo de História do Direito. Eu espero que tenham gostado e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Música de História do Direito de História do Direito de História do Direito de História do Direito